Eu e Estopinha tivemos que buscar o trator, porque a quantidade de petisco e o tamanho do petisco dos ibupátamos nunca é caber no meu bolso, não é Estopa? Vamos ver se a gente consegue atrair eles pelo menos pra cá, tá? E aí, todo dia que você fizer isso, você vai começar a tocar um sino, aí eles vão associar, que sempre que toca o sino, a gente vai dar comida pra eles aqui. E aí vai virar um jeito de chamar. Bem, 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 bem. Então, bom, vamos lá. Fica tocando o sino. Vamos lá. Afundou, mas tá vindo, olha. Tá vindo. Maravilha. Maravilha. Vamos associar aqui. Hora do rango! Olha que bocão! Gente! E agora, um momento especial. Não vale morder a escova de dente, não pode. Aí, pode dar. Opa! Érica é ruim de cesta. Vamos ver agora com o repor inteiro, Érica. Manda lá. Abre a boca. Escovando os dentes de baixo. Agora, a Érica vai fazer uma cesta. Vamos ver. Érico! Érico. Érico.